A CIDADE NO BRASIL Oi, eu cheguei hoje, eu estava em Barcelona, um dos grandes clubes também do mundo, e vi a visita do meu sobrinho aqui do Flamengo, visitado o meu Rodrigo, alguns amigos que eu tenho aqui, o Fernandinho, e fiquei surpreso porque tem o Flamengo, sabe, a gente está de parabéns por essa estrutura, e a cada dia eu fiz, porque vai melhorar mais ainda, porque as obras continuam, e isso vai ficar show de boa. A CIDADE NO BRASIL Apareceu essa oportunidade, né, de vir pra cá, né, saiu, terminou o voto, e não me tivinha, apareceu essa oportunidade dele vir como um jogador, como jogador, até aparecido como um tio, né, um canhoto, e eu acredito que ele tem tudo pra ser um grande jogador, né, e o meu filho está no Inter de Porto Alegre, e o seu filho está aqui no Flamengo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que tem tudo, né, pelo que eu vi a seleção, os jogadores convocados, eu acho que tem tudo pra conseguir esse jogo tão esperado na torcida, pela imprensa, e no modo de dizer, está jogando em casa, e também pelo joguinho de todo o jogo da seleção do Brasil é favorito, porque são bons jogadores, jogadores que jogam fora, já tem experiência, apesar de ser novo, mas já tem experiência no futebol europeu, e eu acredito que vai conseguir essa medalha dele. A CIDADE NO BRASIL Eu não tive essa felicidade, né, de jogar no Flamengo, mas o Flamengo é respeitado no mundo inteiro, né, então é um prazer, uma honra, ter essa camisa, um presente do módulo do roteirinho pra mim, pequeno. A CIDADE NO BRASIL